Seja bem-vindo ao canal Ulisses, deixe o like. Hoje nós vamos fazer 26 camadas de óleo. 26 camadas, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, vamos ver a experiência que vai dar. Basicamente, nós compramos 2 pacotes de bolacha Oreo e vamos começar a empilhar. O nosso convidado é o Léo, que vai fazer a empilhação. No final eu vou fazer o último. A torre já está começando a ficar muito grande. Falta mais 4. Eu vou colocar a última bolacha, a última camada. A última camada, a última camada e vamos colocar as fichas. Mostra na camada. Mostra na camada. Mostra na camada. Agora eu vou provar. Eu vou dizer qual foi a sensação de comer uma bolacha. A sensação que eu tive é que a bolacha com muitas camadas ficou muito doce. Fica mesmo. É de sabor morango e era uma maravilha. E muito bom. Obrigado por ficar até o fim do vídeo. Obrigado ao companheiro Léo. Tchau. 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 Tchau.